...de liberar ele, porque nós tínhamos medo dele ser sujinho, tá ligado? Ah, mas nós pulamos pro lado certo, né, viado? Aí ele foi e pulou pro lado certo aí, da tropa dos ratos, só que os moleques tem vídeo dele cheatando, viado. Esse moleque aí não tá puro, tá ligado? Ninguém tá puro, né, viado? E aí, tá liberado lá, o cordão liberou ele, só que nós temos vários vídeos dele aí. Fiquei sabendo hoje que os moleques tem. Ih! Tem vídeo dele cheatando, tá ligado? Que isso? E aí, esse moleque aí me matou, velho, dá uma olhada no clipe, a mira dele, viado, meu Deus do céu. Parecendo roda gigante, velho, procurando cabeça, assim, ó, tá, 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 tá. Mano, é feio, velho, não tem como, velho, Fai Viema é foda, mano. Fai Viema é um lixo, viado. Fai Viema é um lixo, viado. Ô, na moral, é um lixo.